Olá, como vai? Hoje eu quero falar como foi invertido o arco barruco para o arco moderno. Então, há mais de 270 anos atrás, a França é conhecida como a mãe da chateleira mundial. E lá morava François Tourte e entre os outros lá. Então, o Tourte estava fazendo um arco barruco, que a curva era concava, assim, a curva era concava. Eu não tenho um arco aqui para mostrar, mas estou envergando um arco dentro para mostrar. A curva era assim. Aí, um amigo dele, o Virote, mandou que ele invertesse essa curva de concava para a curva convexa. Ele inverteu essa curva e, logo após, o Paganini mandou corrigir o tamanho do arco também, que hoje em dia é o desse tamanho de arco moderno que o Jachetier fabrica de hoje em dia. Então, é um tipo de arco que eu gosto de fazer. Sou apaixonado por fabricar arco moderno, entendeu? E o Tourte também, ele que descobriu que o Pau Brasil era uma excelente madeira para fabricar arcos de violino. O Pau Brasil é uma madeira dura, rígida e, ao mesmo tempo, a madeira tem uma flexibilidade boa e a coloração da madeira é excelente. Tem várias colorações do Pau Brasil. Então, é por isso que o Pau Brasil hoje é famoso no mundo todo. Hoje, um aluno vai para a escola e, quando ele descobre o que é um arco, ele fala, ah, mas eu quero um arco que tem que ser de Pau Brasil. Então, o Pau Brasil é conhecido no mundo todo. E, em 1974, veio um alemão para o Espírito Santo, que o nome dele se chama Horst John. Chamava Horst John. E ele, ele comprava madeira, a gente trabalha com compra e venda de madeira, assim é a história, e levava para a Alemanha. Aí, ele descobriu que o Pau Brasil era muito procurado para se fazer arcos. Aí, ele teve a ideia de trazer, de levar quatro amigos que ele fez aqui no Espírito Santo para a Alemanha para aprender a fazer arcos de violino. E, ele levou esses quatro amigos para lá, ensinou a fazer arcos de violino. Trouxe para o Brasil de volta e montou uma empresa em Guaraná, que é interior de Aracruz, aqui no Espírito Santo. E daí, que foi espalhando um monte de acheteia no Espírito Santo. E, no Brasil, hoje, o Espírito Santo é conhecido como o polo de fabricação de arco de violino. Então, foi daqui, dessa região, que eu aprendi também, que, com certeza, através do Horst John. Ele é uma pessoa que está na história e vai ficar na história para sempre aqui do Espírito Santo. Mas, eu quero conhecer essa, entrar na empresa dele, assim, para conhecer, para o dono de hoje em dia explicar melhor para mim, para mim, que eu tenho muita curiosidade de conhecer aonde que iniciou essa, aonde iniciou essa história do Espírito Santo. Essa empresa existe ainda e eu tenho curiosidade de entrar lá para conhecer essa empresa, ok?